O Mundo Maria foi até Palhoça para bater um papo com o arquiteto Thiago Bortolança da Casa Masculina. Thiago, para quem não conhece, como tu explicarias o teu perfil do Instagram, a Casa Masculina? Bom, a Casa Masculina iniciou como sendo a minha casa. Eu mostrava as referências que pesquisava para poder reformar ela. E depois foi se aprimorando conforme a rede social foi progredindo também. Posicionando um perfil de referências, um perfil onde eu mostro o meu trabalho, e onde cada vez mais, digamos que atualmente, eu mostro um conteúdo próprio. Onde eu apresento o meu trabalho, apresento também os meus parceiros, e vou mostrando esse conteúdo envolto do público masculino em relação à casa. Me conta, quando e onde tudo começou? Começou com a reforma do meu próprio apartamento. Eu estava procurando umas referências na rede social em si, e procurando um perfil que eu me identificasse, não tivesse uma pegada legal assim. Eu não encontrava nenhuma referência interessante. Na época, então, eu deixei nas mãos da minha ex-namorada, até então era a namorada, e ela era uma arquiteta de mão cheia de interiores. Deixei na mão dela para ela poder fazer o projeto e a reforma do apartamento. Ela foi lá e fez tudo bonito, muito bacana. Só que no final, quando a gente estava com o apartamento quase pronto, a gente terminou. Aí eu comecei a olhar o meu apartamento em si e eu não me identificava. Meus amigos chegavam no apartamento e falavam, cara, isso aqui, o apartamento está muito feminino. E eu não entendia nada. Aí que eu comecei a pesquisar mais ainda, poxa, preciso ver alguma arquitetura que eu me identifique mais. Aí que eu comecei a pesquisar mais e ver onde que eu tinha mais referências que eu pudesse adequar com essa personalidade do Tiago. A casa do Tiago que virou a casa masculina. E a casa do Tiago é bem diferente mesmo. Você já viu esse suporte para facas que é um imã? Nos pequenos detalhes, sempre uma surpresa. Hoje em dia, tem muita gente com esse tipo de conteúdo na internet? Olha, surpreendentemente, nesses, digamos agora, cinco anos que eu estou com a casa masculina, sempre expondo informações e conversando com muita gente, ainda tem muito pouco conteúdo em torno disso. Eu vejo tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, até uma, digamos que um start para a gente começar a ver como explorar mais esse mercado cada vez mais. Agora aquela perguntinha dupla. Qual o perfil dos seus seguidores e qual o perfil daqueles que contratam os seus serviços? Então, que seguem? A gente começa a ver com a questão do engajamento. Quem participa mais, né? Eu vejo que as mulheres participam muito. O meu público daí de homem homossexual participa muito. É muito interativo e tem muito bom gosto. Porém, quando chega na questão de contratar, eu vejo que muito, principalmente do homem, o homem hétero, ele fica lá discretozinho, não participa muito, mas na hora de ele ceder ali, poxa, sinta vontade com o teu perfil, com o teu tipo de profissional e eu vou te contratar. Então, acaba tendo um grande público ali depois da contratação do homem em geral. Porém, daí eu sempre saliento essa parte que o hétero fica ali discreto, mas ele quer os teus serviços também e se sente à vontade com isso. Tiago mostra que uma cozinha masculina pode ter estilo e praticidade. E olha só que organização. Panelas de um lado e as tampas do outro. Deu até uma vontade de cozinhar. Let's cook! Você trabalha sozinho ou tem uma equipe? E como funciona a tua rotina de posts? Eu acabo dividindo entre duas equipes. Uma direcionada aos projetos, porque sim, gera bastante serviços nesse nicho, digamos que, o tradicional de projetar em si, do arquiteto. E no outro, eu direciono para o marketing digital de influência. Aí então, nessa parte, eu direciono com uma equipe, onde a gente se divide entre videomaker, setor de venda, setor que está prospectando em si e o pessoal que também está de questão de focado nessa mídia digital. Tiago, o que está em alta hoje quando o assunto é arquitetura e espaços internos? Então, a arquitetura é também sempre muito influenciada pela questão do momento. Então, vivemos um momento aí de pandemia, de isolamento, de estar se adaptando muito com a casa e olhar mais para ela. Eu vejo agora, daqui por diante, muito mais a evolução no lar em questão de ambientes como o trabalho, o home office em si, ou até da integração, de receber as pessoas, o que antes não dávamos tanta atenção, agora está virando cada vez mais prioridade. E, de uma forma geral, qual o papel da internet no mercado da arquitetura? A gente vê essa questão da tecnologia, a comunicação digital, cada vez mais evoluída. Tanto para o profissional que vai estar usando ela como fonte de pesquisa, ele também tem depois uma outra mão onde ele vai estar levando todo o seu próprio material, seu conteúdo em si, para poder agregar mais clientes, poder mostrar mais do seu trabalho ao público, em geral, alcançar mais horizontes.